Redação Mais Futebol Arroba Mais Futebol Declarações de Fábio Coentrão a SIC Notícias na Flash e Interviu após o triunfo do esporte sobre o Victoria Pellese. Em jogo da primeira mão dos oitavos de final da Liga Europa, tentamos sempre fazer o melhor para ajudar o nosso clube. Hoje tive a felicidade de ajudar a equipa com uma assistência, mas é o que digo, seja o Fábio ou outro jogador qualquer, o importante é tentar ajudar a equipa. Este clube precisa de títulos, vejo a equipa bem, com vontade de oferecer títulos a este clube e temos de pensar jogo a jogo. Conseguimos uma boa vantagem para ir lá jogar na quinta-feira e tentar passar. Mas não podemos pensar em finais, há que pensar eliminatória a eliminatória, também marcamos golos. Esta época na Europa só não marcamos contra o Barcelona, temos de jogar como hoje e acredito que saímos de lá com a vitória, sobre a assistência para... O golo de Monteiro temos um ponta-de-lança na área que anda sempre por ali e eu fiz uma bicicleta e tentei meter lá a bola, ainda não te inscreveste? Joga já comentários M.A.I.S.F.U.T.E.B.O.L. Copyright Direitos Autorais 2018 e O.P.T. Diretor, Luiz Mateus.